Era uma vez uma bela princesa num grande castelo. Um dia o seu pai, o rei, lhe deu uma bola de ouro de presente de aniversário. Feliz aniversário, minha filha. Obrigado, papai. A princesa amou a bola de ouro. Ela ficava o tempo todo brincando com sua bola no jardim. Um dia, ela saiu com sua bola e começou a brincar com ela, jogando-a para cima. A princesa foi até um pequeno lago e continuou a brincar com a bola. Até o momento em que ela não conseguiu pegar, minha bola caiu no chão e começou a rolar. Minha bola! A princesa correu atrás da sua bola dourada, mas a bola ia rolando mais rápido e mais rápido. Até que a bola caiu no lago e afundou na água. Ah, não! A princesa sentou à beira do lago e começou a chorar. Minha bola dourada! Como vou fazer para pegar ela de volta? De repente, ela ouviu uma voz. Rubber, minha bela princesa, por que você está chorando? Rubber? Ela olhou em volta, mas não sabia de onde vinha aquela voz. Quando ela olhou de perto, percebeu que a voz vinha do sapo que estava na beira do lago, olhando para ela. O sapo saltou em direção à princesa e perguntou novamente. O que há de errado, princesa? Por que você está chorando? A princesa ficou atordoada quando viu um sapo falante. Um sapo falante? Mas como? Bem, eu estou aqui falando. Agora me diga, por que você está chorando? Depois do susto, a princesa começou a contar a sua história. A bola de ouro que meu pai deu caiu no lago. Ela já está lá no fundo. Como faço para pegá-la? O sapo foi até ao lado da princesa e fez uma oferta. Minha linda princesa, vou trazer de volta a sua bola, mas em troca eu preciso que você me faça um favor. A princesa ficou curiosa. Qual seria o favor? Se você aceitar ser minha amiga, eu gostaria de morar junto com você no castelo. A princesa pensou e aceitou sua oferta. Então, o sapo pulou na água e sumiu. Pouco depois, ele apareceu com a bola de ouro e jogou para a princesa. Muito feliz e com sua bola novamente, a princesa começou a caminhar de volta para o castelo. Vendo que a princesa tinha deixado ele para trás, o sapo gritou e foi atrás dela. Minha linda princesa, você se esqueceu de mim. Você prometeu me levar para o castelo. A princesa gritou de longe, rindo. Hahaha, eu não acredito que um sapo feio como você acreditou que poderia viver com uma bela princesa como eu. Ribbit! A princesa deixou o sapo ali e voltou para o seu castelo. A noite, o rei e a rainha e a princesa sentaram-se à mesa de jantar. Quando começaram a comer, ouviram uma batida na porta. A empregada disse que o sapo tinha chegado, disse que ele foi convidado pela princesa e pediu permissão para entrar. O rei, surpreso, perguntou à sua filha. O que está acontecendo, minha filha? Bem, é que papai... É... E a princesa contou tudo o que tinha acontecido naquela manhã na lagoa. Se você fez uma promessa ao sapo para salvar a sua bola, mantenha a sua palavra. O rei ordenou que a criada recebesse o sapo lá dentro. Um pouco mais tarde, a porta se abriu e o sapinho entrou saltando e parou bem ao lado da mesa de jantar. Boa noite a todos e obrigado, meu rei, por permitir que eu entrasse. Com um grande salto, o sapo parou ao lado do prato da princesa. Ela não gostou nem um pouco daquilo. O rei ordenou um prato para o sapo, mas o sapo o impediu. Não há necessidade de um prato. Eu posso comer no prato da princesa? O sapo começou a comer no prato da princesa. Ela estava realmente chateada com ele. Mas pensou que ele iria embora logo após o jantar. Então não disse nada. Mas o sapo não tinha intenções de ir embora depois do jantar. Quando ela saiu da mesa, ele seguiu a princesa até o quarto. O tempo passou e o sapo ficou sonolento. Oh, minha princesa, eu estou realmente com sono. Gostaria de dormir em sua cama, se não se importa. Para não perturbar o seu pai, a princesa teve que dizer sim a isso também. O sapo pulou na cama e colocou a cabeça sobre o travesseiro. Tentando não demonstrar a sua raiva, a princesa deitou ao lado do sapo e dormiu. Na manhã seguinte, o sapo acordou a princesa. Bom dia, minha linda princesa. Eu tenho mais um desejo. Se você fizer isso, iria embora imediatamente. Ouvindo que o sapo feio iria embora em breve, ficou extremamente feliz, mas tentou disfarçar. Ok, me diga o que quer dessa vez. O sapo olhou em seus olhos e... Eu quero que você me beije, minha princesa. A princesa pulou da cama furiosa. Ah, como se atreve? Isso é impossível! O sorriso no rosto do sapo desapareceu. E em vez disso, uma gota de lágrima caiu. A princesa pensou melhor. Ok, é só um beijinho mesmo? Provavelmente, eu não vou te ver nunca mais, então... Assim, ela lhe deu um beijo. Assim que ela beijou o sapo, uma luz branca e brilhante cobriu o quarto. A princesa não conseguia enxergar nada. Depois de alguns segundos, a luz desapareceu. A princesa conseguiu enxergar novamente, mas dessa vez, ela não podia acreditar no que via. Exatamente no lugar onde o sapo estava, havia um homem muito bonito. A princesa ficou atortuada com o que estava vendo. Ela não conseguia acreditar naquilo. Quem é você? Cadê o sapo que estava aqui? Minha linda princesa, eu sou um príncipe de uma terra distante. A bruxa malvada lançou um feitiço e me transformou em um sapo. Para quebrar o feitiço, eu tive que passar uma noite ao lado de uma princesa e obter um beijo dela. Graças a você, eu fui salvo de ser um sapo para sempre. A princesa ficou muito surpresa, mas também muito feliz com o que ela ouviu. Ambos foram até o rei contar a notícia. Esta é a segunda lição que o sapo te ensinou, querida filha. Não devemos avaliar e julgar ninguém, apenas pela aparência, sem saber toda a verdade sobre elas. O rei hospedou o príncipe por mais alguns dias em seu castelo. O príncipe e a princesa foram até o lago onde se conheceram. Minha princesa, você quer se casar comigo e vir para o meu reino? A princesa sorriu e acenou com a cabeça, aceitando a oferta do príncipe. Naquele momento, um som quebrou o silêncio. Eles olharam para ver de onde vinha o som. Havia um sapo na beira da lagoa, olhando para eles. Eles esperaram o sapo falar. Mas não aconteceu. Ambos começaram a rir. Não se preocupe. Tenho certeza que você também encontrará a sua princesa. O príncipe e a princesa se casaram. E viveram felizes para sempre. O príncipe e a princesa se casaram. O príncipe e a princesa se casaram. O príncipe e a princesa se casaram. Obrigado.